A atriz e cineasta estava internada desde o sábado no hospital Rio Laranjeiras, em Botafogo. Norma sofria com problemas respiratórios devido a um câncer no pulmão direito, que foi diagnosticado há seis meses. A atriz carioca foi considerada uma das maiores musas do cinema e do teatro brasileiro, nas décadas de 50 e 70. Na televisão participou de papéis importantes, como na novela Os Adolescentes, exibida em 1981 pela TV Bandeirantes. O último trabalho foi no programa humorístico Toma Lá Dacá, exibido pela Rede Globo. No cinema participou de mais de 64 filmes e chegou a gravar um CD com Tom Jobim e João Gilberto. A atriz era viúva e não tinha filhos.